E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bob. O Maranhão é prova solar de como miséria e violência se retroalimentam. Sob influência da família Sarney há quase meio século, o Maranhão disputa com Alagoas a lanterna dos piores indicadores sociais do país. O Maranhão tem o segundo pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. O Maranhão tem o segundo maior índice de mortalidade infantil, é um desastre na educação, um campeão no analfabetismo e tem o segundo maior déficit habitacional do país. Não faltam índices e história. Presos, degolados, são a face mais visível e chocante nesse quadro de horror e dor. Sarney é um símbolo, mas não apenas o poder, injustiça e miséria no Maranhão. Sarney é símbolo, representação e representante de um certo Brasil. Sarney é do PMDB. Ele nasceu para a política há 60 anos. Nasceu no velho PSD, mas logo pulou para a UDN. Sarney foi da Arena e foi do PFL. Sarney presidia o PDS quando rompeu com a ditadura e pulou na arca da Nova República de Tancredo Neves. No dia do rompimento, foi à reunião em Brasília com um revólver na cintura. Sarney tomou posse da presidência bancado pelo general Leôndas, ministro do Exército, do governo que substituiria a ditadura. E com apoio de tantos que temiam Ulisses Guimarães. Dono de um império de mídia, como tantos outros do mesmo grupo, o Sarney presidente distribuiu mais de mil concessões de rádio e TV. Com a farta distribuição de emissoras, ganhou mais um ano na presidência. Com as concessões de rádio e TV, Sarney inflou e consolidou poderosos grupos regionais. Grupos que se renovam ao se alimentar da simbiose entre mídia e política, política e mídia. Isso com apoio decisivo de ACM e de tantos que só depois descobririam que Sarney é Sarney. ACM que presidiria o Congresso e seria homem forte da era Fernando Henrique Cardoso. Sarney presidiu o Congresso no governo de Fernando Henrique Cardoso. Sarney presidiu o Congresso nos governos de Lula e Dilma, dos quais segue aliado. Sarney defendeu e cabalou votos para tornar Fernando Henrique seu colega, como membro da Academia Brasileira de Letras. Os degolados de São Luís são uma metáfora da era Sarney no Maranhão. O Maranhão é, tem sido do Sarney, mas Sarney não é só do Maranhão ou do Amapá. Sarney é símbolo, representa estruturas de poder enraizadas no Brasil há décadas, se não há séculos. Quem pariu Sarney que o embale ou desembale nas urnas? Boa noite.